Oi, aqui é o Danilo Jolo. Você deixa o escritório com a sensação incômoda, que trabalhou o tempo todo, o dia todo, mas não cumpriu as tarefas mais importantes? Você se distrai com coisas pequenas, evitando seus projetos grandes e complexos? Neste vídeo você irá aprender como identificar seus desafios na gestão do tempo. Para descobrir com o que se distrai mais, acesse um link que se encontra aqui em algum lugar deste vídeo. Pode estar abaixo ou acima, depende de qual plataforma você acessou este vídeo e faça o seu teste agora mesmo, ok? Você terá uma devolutiva surpreendente e tenho certeza de que gostará de saber quais são suas distrações. Vai agora mesmo e acesse o teste através do link, ok? Ah, se inscreva no meu canal YouTube, tem um botão aí com o título inscreva-se e aperte o sininho para receber notificações futuras, de futuras publicações. Siga-me no LinkedIn, Instagram e Facebook. Pelo meu nome, Danilo Jolo e Jolo com dois Ns, ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.